Tela escura com os logos de Paris Filmes, Downtown Globo Filmes e Telecine Productions. Pizza saindo de forno em linha. Desde sempre eu vi o mundo do meu jeito. Pizzaiolo tira do forno a pizza, cheira e a toca. Torcedores no estádio. A impressão minha eu tô sentindo o perfume de uma garota belíssima, filha de um pai mais bonito. A jovem abraça o pizzaiolo que a beija na testa. A minha bengala me leva pra onde eu quiser. Anda com a bengala e o amigo tropeça. Se você perguntar pra um cego se ele gostaria de começar a enxergar, pra sua surpresa ele vai dizer que não. Porque ele deixaria de ver. Acorde Filmes. É difícil acreditar que uma pessoa pode ver, mas não quer. Joga sinuca com um amigo e acerta a bola na caçapa. As mulheres que você diz que são bonitas, são bonitas mesmo. Descreve essa equipação. São cinturinha fina, cinturinha. Uma velhinha de cabelos brancos sobe devagar uma escadaria. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que todo mundo me engana? Eu quero conhecer seu restaurante, seu marido. Vitório, deixa eu te apresentar o Dr. Jansen, amigo do papai. Advogado? O oftalmologista. Vitório na pizzaria, close em seus olhos fechados e orelha. Há uma esperança. Esperança? De você enxergar. O que é isso agora? Vitório, sério de olhos abertos, fecha os olhos. Quem são vocês? Puxa uma toalha com pratos. Vai, segueta. O que vai ser, tá? Segueta, eu vou te ver. No restaurante, Vitório se esquiva assustado. No hospital, o tampão é tirado dos olhos de Vitório. Pode ir vagar. Chega em casa com mulher e filha. Edson Celulare. Olha emocionado pra elas. Agora é ver o que vocês veem. Toca o rosto do amigo. A esposa. Soledade, Vila Mil. Que nota você me daria? Nota? É, depois que você me viu. O amigo. Leonardo Machado. O desafio pro cérebro dele é repreender a fazer a leitura das imagens. Toca em tomates. E foi, João? Não tá dando certo. Vocês... Ao ler, as letras embaçam. Mas talvez não sintam como... Triste na multidão. O senhor só vê mesmo quando tá com o olho fechado. O amigo e a esposa observam Vitório à mesa desolado. Vai voltar a ficar certo, senhor. Vitório olha pro amigo e sorri. A esposa aguarda no hospital. Vocês são o meu mundo. Fala com um olhar distante. Mas não vou mexer nele. Letras brancas em tela preta. Teu mundo não cabe nos meus olhos. As letras em cima são maiores que as de baixo, como a tabela de teste de visão. As pessoas que enxergam nem sempre veem. Beija a Bengala. Um filme de Paulo Nascimento.